Eu pensei que era de aço, que podia suportar o peso de um mundo e meio Sem me machucar e ainda chegar lá Mas o peito não pulava mais, o corpo não dançava mais Tudo a um passo de explodir O mundo todo roda, que um filme inteiro passa Que eu não podia mais ficar Tia! 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 Legenda Adriana Zanotto